Concurso Essa letra vai da samba Do Walter Ribeiro E do Leone A letra chama-se Vida Corrida Do Fabrício Diniz Eu Marta Nascimento Não sei bem Se você Já percebeu Que acaso Tenho um caso Com nós dois No trânsito, no mar Ou no museu Te vejo E sempre deixo Pra depois Parece Que a vida Às vezes fala Porém Usando a língua De sinais Se a frase não ficar Assim tão clara Depende Só de mim Um algo mais Um livro Um filme Um sonho Que dispare Tira o que diz Pra ser feliz Correr atrás Do bem querer Se me cansar No meio do caminho Sei que não Vou ficar sozinho A vida me leva até você Não sei bem se você Já percebeu Com o acaso Tenho um caso Com nós dois No trânsito, no bar Ou no museu Te vejo E sempre deixo Pra depois Parece Parece que a vida Às vezes fala Porém Usando a língua Dos sinais Que a frase não fica Assim tão clara Depende só de mim Um algo mais Um livro Um filme Um sonho Que dispare Tira o que diz Pra ser feliz Correr atrás Do bem querer Se me cansar No meio do caminho Sei que não vou ficar sozinho A vida me leva até você Se me cansar No meio do caminho Sei que não vou ficar sozinho A vida me leva até você É isso aí Valeu